Everybody sing that shit Fala galera, beleza? Redmi Note 10S, Pros e Contras Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal Uma observação, link de compra na descrição do vídeo Seja no site da Amazon ou AliExpress Então começando pelos seus pontos positivos Assim como o Redmi Note 10 Base Seu design, vocês vão ter um déjà vu porque eu já falei lá no vídeo de Pros e Contras do Note 10 É um design muito bonito, leve e compacto É um ponto super positivo Ele tem uma ergonomia muito boa na sua mão Não é aquele aparelho muito grande, pesado É um ponto super positivo do aparelho E não acumula marcas de dedo Assim como o seu irmão Note 10 Na sua parte frontal, assim como o Note 10 novamente Uma tela Super AMOLED Então é muito bonita a tela do aparelho Realmente Agora já falando dos seus contras Uma pena que não tem uma taxa de atualização de 90 Hz Assim como o seu irmão Note 10 5G Que tem uma tela de 90 Hz Para quem é gamer, talvez possa sentir falta do recurso Mas é aquela Por ser um modelo S Ele merecia esse recurso Quesito desempenho do aparelho Ele não decepciona Como eu já mostrei em seu review No teste de jogos pesados Ele roda muitas coisas Alguns jogos você consegue colocar um gráfico no Ultra Outros jogos como o Genshin Impact Você tem que rodar no mínimo Esse jogo é pesado Temos aqui o Genshin Impact rodando Vamos dar um rolezinho Para vocês verem a sua estabilidade Lembrando que configurações O aparelho está totalmente no mínimo Só os 60 FPS ativado Vamos lá ao Gameplay Para vocês verem a estabilidade Temos alguns inimigos ali Confiram a taxa de FPS 42 43 Mas eu quero saber o seguinte Se ele fica estável Como vocês podem estar conferindo Desempenho ali 34 37 FPS Rapaz O bichinho que está forte Já dancei ali Bom, como vocês viram O Genshin Impact Ele roda Porém tem alguns lags Mas É jogável sim O Genshin Impact No Note 10 Ali mesmo Não é interessante jogar No XS Já fica um desempenho Mais interessante Eu voltei aqui Para o Call of Duty Pela multitarefa É um aparelho com 6 GB de RAM Então você consegue fazer Uma multitarefa Logicamente que Dois jogos pesados Como está rodando aqui agora O aparelho não vai dar conta Do recado Vamos reconectar Para voltar simultaneamente Assim tem que ter 8 GB de RAM Por exemplo Mas quem vai ficar jogando Dois jogos simultaneamente É um exemplo Mais uso diário Aplicações Facebook Whatsapp Messenger A velocidade do aparelho Me supre muito bem E a sua memória RAM também Estou no Youtube ali Voltei para o Facebook Ele não vai reiniciar Os aplicativos O seu processador Faz mais de 300 mil pontos No AnTuTu Benchmark Mas A gente sabe Que números Não é tudo Rapaz Já está na partida Estou orando aqui Já Tem um controle Aqui Controle de Xbox Vou fazer uma pequena Gameplay Para vocês verem O desempenho do aparelho Agora Nem tudo são flores Já vou falar Do seu ponto negativo Ele é potente É Agora No Call of Duty Que por exemplo Ele suporta O melhor gráfico possível Ele suporta Áudio e gráficos Muito alto Tudo No máximo Vamos lá O gameplay Se é um vídeo Mais curto Vocês estão vendo Está rodando Liso Liso Fluido Fluido A taxa de FPS O aparelho rodando Nessa faixa Dos 40 quadros Por segundo Parece que é travado Até Essa faixa de FPS Deixa ali travado Que eu estou no controle Então A minha experiência Ele roda Call of Duty No máximo Só que Quando o circo Está pegando fogo Ele pode dar Umas legadas Nervosa Está ligado Ele Está ali em 40 FPS Do nada Cai para 10 17 Entendeu Então assim Não é interessante Para quem está Jogando FPS Assim Então No meu uso O que eu tive que fazer Eu tive que reduzir O gráfico Fui aqui em configurações Tem um puta processador Desse Só que a otimização Com certeza Eu tive que vir aqui Médio O gráfico Rodei com o gráfico No médio Para ficar liso Então É uma coisa Assim que pode acontecer Num Call of Duty Por exemplo Da vida É um jogo que eu jogo Bastante Então eu percebi Isso após um tempo Jogando Isso aqui Você não vê Num vídeo rápido Assim por exemplo Rapaz Já vai dançar Aqui já Agora Em casos Extremos Você pode chegar A reduzir o gráfico Para Baixa Entendeu Pode acontecer Isso também Você que é jogador De Call of Duty É o meu aviso De quem joga Nesse aparelho Então geralmente Eu jogo aqui no médio FPS no máximo Porque é um jogo competitivo Então Qualidade gráfica Não é necessariamente Um item essencial E falar para vocês Eles suportam Muito alto Eu suporto O jogo fica bonito Mas pode acontecer Desses lags Ó Note 10 5G Ele suporta Somente o gráfico médio Mas ele roda Liso Não tem nenhuma queda E outra Eu consegui Borlar esse sistema Aí do COD Coloquei o gráfico No máximo Nele Máximo Máximo Joguei várias partidas Por completo Nesse Battle Royale O aparelho Não deu Uma queda De FPS Então ou seja O que eu acho No caso do Call of Duty Pode ser questão De otimização Por exemplo Do jogo Alguma coisa assim Depois de um tempo Pode dar esses lags Agora Para os gamers Ainda Tem o jogo Do PUBG Ele suporta A qualidade HD R Por exemplo Vai rodar ali Uns 40 quadros Por segundo Tem alguns aplicativos Como esse daqui Por exemplo Tem vídeo no canal De como usar Eu consigo rodar O gráfico Em Ultra HD 60 FPS Aí fica Lindo 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 O aparelho roda Super estável Não tem nenhuma queda Free Fire Free Fire Também Para quem joga Sem dúvidas O aparelho Vai rodar Free Fire E se roda Tudo isso aqui Mas assim Ainda assim É uma boa recomendação Para jogos Porque É mais potente Do que o Note 10 base Este é o ponto Porém o Note 10 5G É mais potente Viu Só um aviso Tem youtubers Tem youtubers Falando que o 10S é mais potente Observem Enfim É um ponto Que processamento Você tem que ficar de olho Não quero saber de nada Outro ponto Bem interessante Aqui na sua gravação Ainda O microfone Dos Note 10 Veio muito Bem acertado Sua captação De áudio Como eu mostrei Lá na análise É boa Também É um ponto Que me surpreendeu Ok E ele já vem Com a MIUI 12 Nenhum outro aparelho Tem desses Note 10 Ele já vem Atualizado MIUI 12.5 Meu maior pecado Foi ter pegado A versão com 64GB Se tivesse 128 Eu estaria fofo Porque ele suporta Cartão de memória Também Então dá para se virar E ele também tem NFC Fique de olho Na versão que você Vai pegar O meu tem NFC Em algum lugar Que está escondido Como nem tudo São flores Vamos falar Sobre seus pontos Negativos O que eu não gostei Câmera É isso aqui mesmo Câmera 64MP Colocaram um sensor Omnivision Pô Sensor é pior Do que um Note 10 5G Que era para ser O mais baratinho Você está de sacanagem Xiaomi Para que você fez Um negócio desse A câmera dele A filmagem É uma bosta É uma bosta Se você quer para a câmera Pegue um Note 10 Até um Note 10 5G É melhor Falei isso aí correndo A filmagem da câmera frontal É uma merda Mesmo que grave 1080 30fps A noite É uma merda Não tenho o que falar Cara A sua câmera também A traseira principal ali Você consegue fotos decentes sim Só que Para um modelo Chamado Note 10 S Não é digna desse nome Cara Não é digna Ela estoura as cores Cores estranhas Como vocês viram lá No vídeo de análise Sinceramente Eu não gostei Dessa câmera 64MP Mas que o Note 10 É melhor Note 10 5G É a certa melhor Por que? Processador MediaTek Ele não é tão bom assim Para câmera Filmagem Só a linha da Immensity Que está melhor Viu? Agora A linha Helio Não está legal Câmera Filmagem Não está legal Se você quer isso Pega o Note 10 Note 10 5G Definitivamente Não recomendo O Note 10 S Se você quer Com o E-108 Outro ponto também Porque a questão de lógica Ele é mais poderoso Do que um Note 10 Ele esquenta um pouquinho mais Porém Ele não esquenta Como um Poco X3 Pro Um Galaxy S20 da vida Ele só fica um pouco Mais morno É isso que eu quero Que vocês entendam E por ter um processamento Mais forte também Logicamente A bateria vai Derenar mais rápido também Porque a mesma bateria Do Redmi Note 10 Então Ele dura Menos sim Duas horas a menos Em reprodução de vídeo No Youtube Sem parar Tem vídeo aí No canal também Outro ponto negativo Também Tela Gorilla Glass 3 Por que Porque se veio Gorilla Glass 5 No Redmi Note 9 Lógica Não existe Não tem lógica Ainda sobre a sua bateria Ainda sim É uma bateria boa Viu 7, 10 horas de uso Você consegue Tudo vai depender Do seu uso WhatsApp Facebook Nesse uso diário Que todo mundo usa Nesse uso também Como um smartphone Então você consegue sim Uma boa duração Outro ponto também Que eu gostei No aparelho Infravermelho Controlar TV Air-condicionado E principalmente Som estéreo Sua parte superior Inferior Evoluiu demais Em relação A geração anterior Agora Para quem não está Contente com o volume Que por sinal É bom Caixa de som Xiaomi já resolve Seu problema Link na descrição Volume alto 2W de potência Bom Eu acho que é isso Que eu quis transmitir Nesse vídeo O seguinte Seu principal ponto Que ele corrigiu Que era a minha maior crítica Do Note 10 Era desempenho Se o Note 10 Tivesse um processador Mais forte Eu falei lá no vídeo dele Ele seria perfeito E está aqui Note 10S Ele tem essa potência A mais Em jogos Velocidade O uso diário Porém Tem o sacrifício Da câmera Que infelizmente Não entendi Por que Colocar uma câmera Que o Note 10 5G É melhor Lógica Não existe Sensor Processamento De imagem Mas é um aparelho Mais focado Para desempenho Viu Então Basicamente é isso Galera Que eu quis passar Nesse vídeo O meu recado Se vocês gostaram Do vídeo Não esqueça Daquele like Inscreva-se No canal E até o nosso Próximo vídeo Vídeo Vídeo